Seu amiga tá na sede, me liga pra sair da bed Mas eu não caio nesse macete Eu sou pura louca mesmo, deu pra lá, mas tá fudendo Brota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a rua nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Exactly why, you light me up inside Like the 4th of July, whenever you're around I always seem to smile and be... Put your dreams, baby, get you with me It's time to boss up Fix your credit, girl, get at it, get your bag up Hit that gym and get back fine Go get that degree, go girl, focus on me Tag dos pais, parte 1 Quem te dá mais bronca? Quem deixa você sair mais? Quem te dá mais dinheiro? Quem é o mais sensato? Quem cozinha melhor? Quem é mais engraçado? Quem te protege mais? Quem gasta mais dinheiro? Quem tem a palavra final? Quem deve ter sido mais bagunceiro na escola? Quem é mais guloso? Com quem você tem mais liberdade pra conversar? Quem ea mais Genquee? Quem te perdeu? Quem me meteu? Quem teишь? Ai!